E fala galera, a gente tá começando uma vídeo e hoje galera eu vou espionar meu amigo, então galera, se vocês aqui, a parte 12 eu trago e bora pro vídeo e... Que jogo tá jogando? Ah, um jogo trilegal. Tá cansado? Tá cansado? Acabou bateria? Não é. Eu tô concentrado, tô concentrado. A gente tá bem concentrado, né? Qual jogo tá jogando? Não, não sei o nome. É um jogo lá trilegal. Trilegal. Não conseguiu baixar o gravador de tela. Hum, podia fazer vídeo pro canal. Não, não ajuda nem, cara. Não, tá pra trazer vídeo? Eu também achei estranho, né? Não, sabe o que que tu grava, né? Por que tá mexendo a câmera pra eu já ouvir? É que, é que, é que, é que tem que mexer a câmera assim, porque... Ah, pra ele virar pro senador. É. Deixa eu ver quem que tá jogando. Não pode, é assunto meu. Quer saber? Quer saber o que que eu tô gravando? O que que eu tô fazendo? Hum, tá claro. Eu tô fazendo uma coisa aqui. Quer saber? Sim. Vem aqui. Tu tá gravando? O que que tá fazendo? É que eu tava gravando, né? Mas o que que tava fazendo esse vídeo? Tava fingindo que tava... O que que eu tava te espionando? Nossa, nem... Eu achei que tu tava jogando. É, então fala aí. Acaba aí o vídeo, olha. Vai acabar o vídeo. Oi, galera. Tchau o vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal do Caidão. E o meu canal vai estar no link da descrição, tá? Tchau. Acabou?